Música Rai Sadomi Timoroan exige órgão eleitoral ato cria condição baima de eficiência e centro votação. Organização Rai Sadomi Timoroan ato exigência ne ligou-se conferência ba imprensa e a sexta-feira. Rai Sadomi Timoroan ato lacunas no problema lubukida e o órgão eleitoral Cira se dá o que for atenção e o órgão eleitoral se dá o que for atenção. Senior Training Rai Sadomi Timoroan Silvia da Silva actuir problemas se dá o que for atenção durante a campanha no eleição mas a acessibilidade física no acessibilidade e comunicação se dá o que for atenção e o que for atenção. A situação se dá o que for atenção e o que for atenção enfrenta a minha observação durante a campanha no eleição mas o que for atenção é o que for atenção. a campanha no eleição é o que for atenção e o que for atenção é o que for atenção. e a feita fica. Como se trata vai com ter o que for atenção e não podeiam se dar o que for atenção. Então, o voto é a letra Brail para a deficiência Matan. Totalmente, o acesso é a deficiência do Centro de Votação. O acesso é a deficiência Matan. O acesso é a deficiência Matan. O acesso é a deficiência quando vota. O problema é que a deficiência é a Soura. A maioria do Centro de Votação é a deficiência de Cadeira Roda. O espaço é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento. A situação é a deficiência de Cadeira Roda participa no Exército Máximo Cidade de Direito, a cidadão de Timorão e a eleição de Roma. Mas que a Constituição é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda. O órgão eleitoral de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda. O acesso máximo é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda. A comunicação é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda. A comunicação é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda. A comunicação é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda o Movimento de Votação é a deficiência de Cadeira Roda. A comunicação é a deficiência de Cadeira Roda.